E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então vem comigo agora mesmo e mergulhe em um túnel verde com o passeio pela floresta de bambu de Kyoto. Bora lá! A famosa floresta de bambu é uma das principais atrações turísticas de Kyoto no Japão. Sagano Bambu Forest está localizada em Arashiyama, que por si só é uma beleza cênica e imprescindível no itinerário de turistas de todo o Japão e de diferentes países do mundo. Só seguir essa trilha e já dá pra ver aqui então o início da floresta do bambu. Bora lá! O Bosque de Bambu Arashiyama é um dos pontos turísticos mais icônicos de Kyoto e um passeio por ele será uma de suas impressões mais duradouras desta cidade. A floresta de bambu percorre um caminho de mais de 500 metros de comprimento. Localizado no vilarejo de Sagano, no lado oeste da cidade, o caminho através do Bosque de Bambu Arashiyama é curto, mas imersivo. Existem muitas atrações turísticas em Arashiyama, mas a floresta de bambu de Sagano é a mais famosa de todas. Trata-se de um bosque de plantas altas de bambu cuidadosamente plantadas. Estradas sinuosas cruzam e atravessam a floresta. Entrar nessa floresta é como chegar a um mundo totalmente novo, calmo, sereno e de uma beleza singular. Passear pela floresta de bambu não tem qualquer custo, é totalmente grátis. Apenas precisa de preparar-se a si e a sua câmera para seguir por este caminho maravilhoso. A gente pediu aqui esse suco de pêssego, pepino e um gyozá frito. Vamos esperar aqui agora. Será que é bom? Bom, a gente compra aqui então pepino no palito. Primeira vez que a gente vai comer pepino no palito. com suco de pêssego e também aqui e um gyozá frito. Bora lá comer então. E aí? Tá bom? Eu posso comer? Isso! E o suco? E o suco? E o suco? Tá bom também, bem doce mas é bom. E aqui... O desastre frito, o suco de frito ali na hora de terium, né? A gente só sabe de quando que é esse óleo, mas... vamos lá. Outra, essa é uma coisa que eu tenho que fazer Muito bom? Bom Ó Bom É a fome É tipo um bacabão bom, isso aqui de moral Mais uma coisa pra gente experimentar aqui Croquete de queijo, tu vai falar isso aqui? Acho que é, croquete de queijo É igual a qualquer outro Mas não é com medo Não é assim, cara, ela se curta Nossa, que sonho Acho que não é muito bom, não Nossa, tem certeza que é de queijo? É queijo Nossa, parece um, sei lá Não parece queijo Um queijo que durou uns 7 anos na geladeira É meio estranho mesmo Não recomendamos também aqui em um que outro Não toma isso Estranho O queijo não tem sabor nenhum É? É meio gostoso Não parece queijo, na verdade, né? A gente vai comer pra jogar fora É, vamos comer Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora mesmo Porque toda semana a gente tem conteúdo novo pra você Então, fica ligado Tchau 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 Tchau